A gente volta ao bairro Martelena, aqui em Uberlândia, onde imóveis correm risco de desabar. A Ellen Vilela tem as informações. Uma hora atrás eu disse que o DENIT tinha mandado uma nota pra gente, dizendo que as equipes estavam se deslocando até o local. E aí, alguém do DENIT apareceu, Ellen Vilela? Não, Rafael. Aqui na oficina do seu Mirvi e do filho dele, do Rodrigo, não chegou ninguém, viu, Rafael? E eles estão aguardando, porque a situação é muito grave. Olha só o fundo da oficina. Já se tornou até, infelizmente, a atração turística aqui no bairro. O pessoal tá vindo perceber a situação de perigo aqui na oficina, viu, Rafael? Nós mostramos de pertinho lá mais cedo que toda a estrutura cedeu após a chuva do final de semana. De acordo com a Defesa Civil, informações da situação climatológica da UF, choveu mais ou menos 139 milímetros no sábado e no domingo. Só no domingo, 60 milímetros. Sendo que das 4 da tarde até as 7 da noite, o horário de maior concentração da chuva foi mais de 40 milímetros. Quer dizer, 40 litros por metro quadrado. Agora, Rafael, eu vou chegar mais um pouquinho ali na frente. A situação aqui, ó. Só para lembrar o nosso telespectador, aqui é uma oficina, uma recuperadora de veículos. Eles estão retirando todos os veículos, as peças, porque não tem condição de ficar aqui. Esse é o imóvel mais prejudicado por conta de toda essa terra que cedeu devido à chuva. Agora eu vou pedir o Filipe andar comigo mais um pouquinho. Tem mais imóveis aqui com a situação grave também. São quatro interditados todos. Não pode entrar, não vai ter condição de ficar. E também parcialmente dois do lado de lá. Agora, tem um morador aqui. Vou ver se ele consegue falar comigo. Tudo bom? O senhor é dono ali da outra casa que está... Lá do muro lá, onde é o muro que caiu lá. Mas foi avisado que o muro ia cair, porque se tiraram o meu barranco... Até eu falei para o engenheiro hoje, não sei se você tirou aquela terra minha lá, não sei onde você pôs. Porque se você cortar um barranco, nessa época, no período de chuva, e fazer aquele murinho daquele pequenininho do jeito lá, aquilo ali é uma porcaria que vocês estão fazendo lá. Agora, como morador esperto, que é a pessoa verificando a situação, já anunciou que seria uma condição desfavorável para todo mundo se continuasse daquele jeito? Ah, com certeza. E eu falei para eles, fez conta. Fui lá hoje, falei para eles, falei assim, e agora o que vocês vão fazer? Não, a gente simplesmente vai colocar um plástico lá e esperar parar a chuva, depois a gente vai ver o que é que faz. Agora o morador está com medo da terra ser demais e a casa ir embora, né? Eu já estou com uma das casas já fechada pelo pessoal da Defesa Civil, que foi fechada hoje cedo, impossibilitária de usar. Tá certo. Muito obrigada, Rafael. Então, essa rua aqui, ó, essa rua, ela está, a Natal Marquês, ela está com esse problema das duas casas que foram parcialmente interditadas e de quatro imóveis que são totalmente interditados aqui no bairro Martelena. Lembrando que tudo, segundo os moradores, começou depois da obra do viaduto que liga o Martelena ao bairro Brasil, o viaduto da rua Rio Grande do Sul. Por isso, essas casas, esses imóveis ficaram comprometidos depois da saída dos... retirada da terra, né, pra cortar o terreno. Assim que eles falam, uma maneira muito simples pra fazer o corte da terra sem, segundo os moradores, fazer o muro de arrimo. Isso acarretou todo esse transtorno, esse perigo, esse prejuízo para o comerciante, para o morador dessa rua aqui do bairro Marta Helena, viu, Rafael? Um perigo aí que começou aí, é uma tragédia, segundo os moradores, anunciada desde... de pelo menos três meses, eles estão avisando sobre essa situação ao DENIT e também à empresa que está fazendo o viaduto. Nós estamos aqui na rua Natal de Oliveira Marques, sendo mais precisa a rua onde essas casas foram totalmente interditadas, quatro delas, quatro imóveis e outros dois parcialmente interditados. Rafael dos Anjos é com você. Obrigado, Helen Vilela, pelas informações. Um risco enorme pra esses moradores. Agora chama a sua atenção pra DENIT e a falta de respeito com o nosso cidadão porque enviaram uma nota dizendo que ia mandar uma equipe lá e até agora nada. nada de resolver o problema desses moradores. Então, por favor, senhores, tenham respeito não só com o balanço geral, mas com esses moradores que vêm avisando há tempos que isso poderia acontecer. É uma vergonha isso. Uma vergonha e a gente tem que cobrar, sim, providências em relação a esse caso que é extremamente grave. Se desabar uma parede daquela, pode cair na BR-365 e acertar um carro. O nosso jornalismo comprometido vai trazer novos detalhes em relação a esse caso durante a nossa programação. E olha, agora a gente vai mostrar um semáforo que deveria estar desligado. Deveria, mas não está. Flávio Soares está lá e conta pra gente que semáforo é esse. Conta pra gente, Flávio. Rafa, são os semáforos que foram instalados dos dois lados da Jornaves, bem próximo aqui ao viaduto com a Rondon Pacheco. Aqui esses semáforos, eles voltaram a operar assim, ficam bem em frente aqui à estação e muitos passageiros descem e aguardam ali pra atravessar. O que tem acontecido é isso aqui, ó. Forma-se uma fila de carros assim que o semáforo fecha. E os motoristas estão reclamando desse tempo todo de espera. Os semáforos não eram pra estar funcionando, até porque foi construída a passarela aqui justamente pra que os pedestres pudessem passar de um lado pro outro com segurança aqui por cima. Inclusive tem um elevador também aqui para as pessoas que têm algum tipo de deficiência e que precisam usar o equipamento. Ali, olha, a estação de ônibus, é quando o veículo para, os passageiros descem, geralmente em grande volume. Eles aguardam ali e atravessam a avenida. Então, os semáforos voltaram sim a funcionar. Agora a gente precisa saber da Prefeitura por que disso e por que também os motoristas reclamam aqui que, principalmente dos horários de pico, o movimento é muito grande. Então a gente quer saber uma resposta até pra passar pra comunidade. Não é mesmo, Rafa? É verdade. A Prefeitura entrou em contato com a gente informando que os semáforos estão ligados para dar mais segurança ao trânsito. A população está reclamando, até porque gastaram caro, um milhão e meio nessa passarela.